Agora é leão, né? Leão, beijo mamãe! Beijo mamãe, né? Mamãe de Lu. Beijo mamãe. Minha lindinha, minha baixinha. Olha só que interessante, leoninos e leoninas! Você tá esperando um grande amor chegar na sua vida? Temos aqui uma resposta positiva, hein? Pode ser que já está chegando e você tava esperando bastante? A ideia é você estar no lugar certo, na hora certa, pra você receber esse presente. Se você colocar negatividade e viver numa rotina que não vai te trazer nenhuma possibilidade, a coisa fica difícil de chegar, né? Aí fica emperrado, fica lento, tá? Mas mesmo assim, as cartas mostram e o tarô psicotrônico com o pêndulo também corrobora dizendo está chegando o amor que você tanto esperava, tá? E se você já tem um relacionamento, haja com tranquilidade e paciência. Paciência é tudo de bom na vida. Pra você também sair um pouquinho da rotina, as coisas começarem a fluir e tudo se ajeitar na sua vida. Dentro da saúde, paz, tranquilidade e harmonia também, tá bom? Respire um pouco de ar puro se possível, né? De repente você mora próximo de algum lugar que você pode, num parque, alguma coisa assim, faça, tá bom? E pra dinheiro, surpresas a caminho, tá? Novidades bem fortes, inclusive pra você aí que trabalha na área da saúde, tá? De repente um leonino, leonina que vocês estão assistindo aí e trabalha na área da saúde, seja ela qual for. Positividade, paz, lucros, tá? Se você não tem um emprego, também está breve, está chegando pra você na sua frequência. Parabéns! Ótimo! Excelente semana pra você, leonino, leonina! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho